Em solidariedade concorrida, tomou posse o novo presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Ele estará à frente do órgão de fiscalização durante o bienio 2015-2016. Funcionário de carreira do TCE, ele estará à frente do órgão responsável por fiscalizar a correta aplicação de recursos que, este ano, chegam a cerca de 60 bilhões de reais. O dinheiro integra o orçamento do Estado e dos 399 municípios do Paraná. Em sua gestão, será auxiliado pelo vice-presidente, conselheiro Ives Linhares, e pelo corregedor-geral, conselheiro Durval Amaral. O tribunal não muda na sua forma de atuar. O que vai acontecer, e toda a gestão estabelece isso, são prioridades. As minhas são auditorias operacionais e também continuar um processo que o tribunal tem mantido nos últimos anos de cada vez mais franquear acesso às suas informações à população, à imprensa, enfim. A auditoria operacional é uma coisa importantíssima hoje. Na auditoria operacional, você vai lidar com saneamento. Uma coisa importantíssima hoje. Os lixões, que são presentes em quase todos os municípios do Estado, com a malha viária, transporte coletivo. Então você tem um sem número de departamentos de vital importância para a sociedade que merecem ser fiscalizado e até o governo receber esse auxílio do Tribunal de Contas. O tema da auditoria operacional é muito caro, é muito importante para os tribunais de contas, porque transcende aquela análise tradicional de legalidade, de conformidade, como nós chamamos. Porque muitas vezes não há fraude, não há ilícito, não há corrupção, mas o resultado não é adequado, não foi ao encontro do interesse da sociedade. O novo presidente tem essa missão de fazer com que, na orientação, no trabalho pedagógico, possa orientar para que os municípios, os prefeitos, gestores, apliquem melhor os seus recursos e tenha mais resultado para a sociedade brasileira. Com 650 servidores, o Tribunal de Contas do Paraná também fiscaliza a transferência de recursos públicos para cerca de 4 mil entidades privadas do terceiro setor. Omar Nasser, para o Minuto TCE. Obrigado. 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 Obrigado.